Ele abre pelo lado esquerdo, Renatinho botou na frente, Matheus, a bola cruzada, defende o goleiro, Matheus Nogueira. Susley de calcanhar, boa bola, João, na perna canhota, o cruzamento, passa por todo mundo, tem desvio, vai pela linha de fundo, é escanteio. Ações ali, já já, na equipe do Papão, e vem chegando o Rogerinho, na bola cruzada, caiu o goleiro pra fazer a defesa. Matheus Nogueira, espalmando pra linha de fundo, a chegada perigosa do Rogerinho. A gente vai rever a chegada do Juninho, ele vem pro cruzamento. Hum, que coragem você dar um tapa desse, mas é talento, hein? De letra, de letra. Na trave, na trave, que jogada ali da... É mais um escanteio, e tem pressa, já fez a cobrança, o toque de cabeça... Deu onda... Gol... É do Papão, é do Papão... Galen! Gol... E aí Olha só! Galen! Olha só! E aí E aí